Amigas e amigos, esta é a próxima capa da revista Carta Capital. A próxima capa trata dos efeitos daninhos para a economia mundial do temível coronavírus. Eu acho pessoalmente que o coronavírus não é o que se afirma com especial ênfase, mas não deixa de ser uma epidemia assustadora que já infectou 90 mil pessoas no mundo. Não é pouco. Eu gostaria de dizer que eu me lembro da peste, peste bubônica, mas eu realmente não tinha nascido nesse tempo, mas quase, quase cheguei lá. A peste bubônica. Acho que o homem paga por seus pecados. É uma frase de um pastor evangélico, mas eu me convenço que o homem chegou a um ponto realmente lamentável da sua história. Agora, no caso do Brasil, a situação está muito pior, porque não há somente o coronavírus. que já aportou ao Brasil, tem três casos, oito casos, nove casos e haverá mais. Eu acho que o Brasil não está muito bem preparado para enfrentar o coronavírus. Eu acho que se cair no Brasil, o coronavírus tem condições de fazer um estrago, um estrago maior do que muitos outros países. Mas, mas, nós temos um, uma doença mais grave, é o bolsonavírus, o bolsonavírus. Nós estamos diante de algo verdadeiramente pauloso. É uma doença mais grave do que o coronavírus. Eu acho, porque é muito mais que o futuro do Brasil envolvido. É a demonstração prática de que somos um país totalmente destinado a ser secundário, a ser caduatário, a ser uma peça profundamente secundária, se não terciária, no mundo atual, no mundo atual, sem peso algum, sem ideias, sem poetas. Não, não, não. Obrigado.